Olá caseirinhos e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pra você que tá chegando agora, eu sou a Paula Lopes e você está no canal Caseiro Cozinha da Paula. Gente, hoje eu vou só compartilhar aqui com vocês a maneira que eu faço a minha maionese, tá? Aí você vai falar, nossa, mas maionese, quem não sabe fazer? Gente, eu resolvi compartilhar por dois motivos. O primeiro deles, pessoal, eu acompanho muitos dos grupos de receitas do Facebook e realmente tem gente começando agora que não sabe mesmo. Então, é pra você que, de repente, quer uma ideia. Então, tá aqui o meu jeito de fazer a maionese. E outro motivo pra eu tá compartilhando, gente, porque essa maionese, até eu vou pôr aí no título o nome A Maionese da Paula, que é assim que ela é conhecida. Pensa numa maionese que faz sucesso e não tem segredo nenhum, gente. Quer dizer, se tiver segredo, você vai saber agora. Vamos lá? Então, o que que eu tenho aqui? As batatas, né? Gente, quantidade, não tem como eu ficar falando pra você, porque você vai fazer aí conforme o tanto que você vai, né? Vai servir a sua família. Eu tenho aqui seis batatas grandes. Olha, eu já descasquei e cortei. Eu gosto de cozinhar elas assim. Aqui a minha água já está esquentando com sal, só água e sal. Eu gosto de colocar ela na água, hora que a água ferveu. Ali eu tenho uma cenoura média ralada, crua. Eu acho que esse é um dos diferenciais dessa maionese. Ela está crua, tá, gente? Eu ralei ali, ó, meio espaguetinho, né? Você pode ralar do jeito que você quiser. Aqui uma cebola pequena, cortada bem miudinha e pimenta do reino. Esse aqui é que eu acho que é o segredo. Eu vou cozinhar essa batata, você viu? Eu coloquei aqui na vasilha onde eu já vou temperar. Por quê? Porque a batata vai entrar fervendo ali em cima e vai tirar um pouco da acidez da cebola e também vai dar uma leve, uma leve cozinhada aí nessa cenoura. E a pimenta do reino da batata quente também faz diferença. Aqui eu tenho meia lata de milho, meia lata de ervilha e um punhado de azeitona picadinha, ó. Eu até gosto de comprar para fazer maionese, aquele dueto, sabe, que já vem os dois juntos? Mas hoje não tinha, então vai assim mesmo. E aqui o meu creme. Gente, por que que eu não filmei? Olha a consistência dessa maionese. É maravilhosa. Por que que eu não filmei fazendo o creme para você? Por um motivo, para evitar a discórdia aí, eu fiz esse creme com ovo cru, ovo cru e óleo e muito limão, bastante limão. Eu coloquei dois limões rosa bem grandes mesmo, sal, o ovo e o óleo até dar o ponto. Você pode, se você tem medo, né, de usar o ovo cru, se você não quer usar o ovo cru, você pode substituir por leite. Coloca aí no seu liquidificador um copo de leite bem gelado, sal e vai acrescentando o óleo até dar o ponto. No entanto, você não vai poder usar o limão na do leite aqui. Você vai usar depois, na hora de temperar a batata, porque se você pôr o limão com o leite, vai talhar. Bom, gente, então é isso. Vou esperar. Minha água já tá bem quente, ó. Já dá até para eu começar a pôr as batatas. Eu vou pôr as batatas para cozinhar e assim que elas estiverem cozidas, eu volto para a gente finalizar. Minha batata já cozinhou, eu acabei de desligar o fogo, ela tá bem quente e eu deixo ela cozinhar até que ela fique bem macia, porque eu quero uma maionese bem cremosa, tá? Então só vou escorrer ela e volto acabando. Já escorri ela ali e agora, gente, com ela bem quente, eu coloco ela aqui em cima da cebola, tá pesada, da cebola e da cenoura. E uma coisa muito importante que eu esqueci de colocar lá no começo, é que eu vou colocar cheiro verde, viu, gente? Ai, parece que tem que ter, né? Aqui eu já coloco milho, ervilho e azeitona. Vou misturar isso aqui e deixar esfriar, não precisa estar frio, mas pelo menos até parar de sair a fumaça. Já não tem mais fumaça, já deu uma boa refrescada. Agora eu acrescento o nosso creme, gente, eu gosto dela bem cremosa, então eu capricho aqui, eu coloco bastante mesmo. E aqui nesse momento, eu também já vou colocar o cheiro verde, que eu tinha esquecido de colocar lá no começo. E principalmente a salsinha tem que ter. Aqui eu tô com picadinho junto, ó, tem salsinha e cebolinha. Vou misturar aqui, se eu ver que precisa de mais creme, eu volto colocando. A batata tá morna, gente, ela não tá totalmente fria. Eu já acertei o sal, porque eu achei que tava faltando um pouquinho. Coloquei mais creme e tá pronta a nossa maionese. Eu iria agora, né, colocar numa vasilhinha bonita, fazer uma montagem bonitinha. Mas eu vou deixar aqui nessa tapoeira mesmo, porque hoje é dia de junta prato. Vocês também juntam prato aí? Nós estamos indo almoçar na casa de um de um casal de amigos e eu vou levar. Então, aqui já fica mais no jeito pra gente poder tampar e transportar, né? Gente, essa aqui é a maionese da Paula. Super cremosa, azedinha, aquele gostinho do limão rosa. E tá aqui. Esse foi, né, eu quis compartilhar com você a minha maneira de fazer a maionese. E é isso aí, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que você possa aí ter aproveitado alguma, pelo menos uma das nossas dicas, né? Muito obrigada mesmo e até o próximo.